Chagas na tarde desta terça-feira, mais um assalto a estabelecimento comercial foi registrado aqui em Sorriso. Desta vez o alvo foi este mercado, que fica localizado aqui bem na esquina da Rua Milão, com a Rua Mato Grosso, no bairro Jardim Itália. Neste momento a polícia militar acaba de chegar aqui no local para fazer um levantamento exato do que foi que aconteceu aqui no mercado. Segundo as informações que a gente conseguiu colher até o momento com a proprietária do estabelecimento que não quis gravar a entrevista, a gente respeita, ela tem o direito de não querer aparecer por uma questão de segurança. A gente observa que tem câmera de segurança ali, Lucas, no seu lado direito, tem câmera de segurança, mas infelizmente ela está sem o monitor do seu sistema de segurança e não conseguiu registrar a ação dos bandidos. Mas ela nos relatou que dois rapazes, aparentando ter aí entre 18 e 19 anos usando o boné, entraram aqui no local e já renderam aqui os funcionários do caixa. Um deles usava uma arma de fogo. Tranquilamente, segundo ela, um dos rapazes apontou a arma para uma das funcionárias do caixa, pegou todo o dinheiro que estava no caixa, que segundo ela não tinha um volume muito grande, pois ela tira o dinheiro do caixa várias vezes por dia. Portanto, eles não conseguiram levar muito dinheiro daqui. Não pegaram produtos, agiram rápido e os funcionários também não conseguiram perceber se os bandidos usavam motocicleta ou bicicleta. O que vale ressaltar também é que essa não é a primeira vez que este estabelecimento é alvo de bandidos. A proprietária disse que ela já foi vítima de bandidos de cinco a seis vezes, ela não soube precisar exatamente. Mas uma coisa que chama a atenção é que nós mostramos na semana passada a proprietária de um outro supermercado que disse que pretende fechar o seu estabelecimento no horário de almoço, porque a maioria dos assaltos que foram registrados no seu mercado aconteceram no horário de almoço. E essa é exatamente a mesma posição da dona deste estabelecimento, que segundo ela vai passar a fechar as portas no horário de almoço. O horário que a maioria dos trabalhadores ainda consegue fazer umas comprinhas. Quando sai do seu trabalho vai fazer uma compra no horário de almoço ou no final do expediente. Mas como esse horário não tem muito movimento no mercado e acontece esse tipo de crime, então a proprietária aqui do estabelecimento vai resolver, na verdade ela vai decidir ainda, né? Mas a ideia, gente, é fechar as portas do mercado no horário do almoço. E quem acaba perdendo são os consumidores, né? Que acabam sendo vítimas aí desses bandidos. Os consumidores e os donos dos estabelecimentos comerciais aqui de Sorriso. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.